Um dos temas discutidos entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina foi o Acordo de Hidrovias, que vai abrir espaço para aumentar o comércio internacional, além de possibilitar a exploração de turismo nas águas dos dois países. Apenas a Argentina possui 1.200 quilômetros para navegação. É um potencial extraordinário para o desenvolvimento da atividade econômica nas regiões próximas do comércio, inclusive da projeção para fora. Daí a prioridade que nós temos dado. Daqui a 10 anos, vamos multiplicar o transporte de mercadorias em 300%. Isso está próximo e requer muitas mudanças para ter mais eficiência. Isso também requer um controle muito mais sofisticado. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e comerciais do Brasil. Por isso, foi escolhida como um dos primeiros países visitados no governo do presidente Michel Temer. Nos primeiros 10 meses de 2016, o intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina somou mais de 18 bilhões de dólares. Aumentar o fluxo de investimentos e de comércio entre os dois países foi um dos temas debatidos na reunião desta quinta-feira, aqui no Palácio do Itamaraty. A criação de uma agência binacional para auxiliar no aumento de produtos entre os dois países também foi discutida para facilitar a fiscalização sanitária e técnica de produtos. Isso dinamizará nosso comércio. É um elemento de facilitação de comércio entre nós e junto a terceiros.